Então, essa aula dos músculos abdominais é mais para falar de respiração. Acho que vocês têm quase o suficiente para eu já introduzir esse tema que eu posso voltar para ele. O objetivo é dar a dica sobre a respiração. Eu já falei isso antes, mas não custa repetir que você tem duas maneiras de fazer a respiração. Pela expansão da caixa torácica... Desculpe, você tem duas maneiras de fazer a expansão da caixa torácica, que é elevar as costelas ou abaixar o diafragma. Isso faz com que o espaço da cavidade torácica amplie e aumente o seu volume. Como o pulmão está grudado à parede interna do tórax através do diafragma, nessa pressão entre as duas pleuras e ele sendo um órgão elástico, quando o tórax expande, o pulmão também expande, diminui a pressão e o ar entra. Então, passivamente, mas a expansão é ativa. Músculos vão aumentar, expandir a caixa torácica. Quem faz isso, as duas maneiras é elevar as costelas e abaixar o diafragma, contrair o diafragma, abaixar o centro tendinho do diafragma. Então, nas costelas, você tem dois movimentos. Um, você levanta o externo, quer dizer, ou não, você levanta o externo, por exemplo, externo clé, de músculos que levantam o externo ou o clavículo, vai levar o gradicostal junto e você abaixa as costelas, levanta aqui nesse movimento de balde, em que músculos que abaixam as costelas vão fazer expiração e músculos que levantam as costelas vão auxiliar na inspiração. Repara que, para fazer a inspiração, basta o diafragma. O diafragma é o principal músculo, é esse abaixamento do centro tendinho do diafragma que expande, aqui em vermelho, a caixa torácica. Você vê que aqui está o pomão expandido em rosinha, em sei lá que cor é essa, e aqui em azulzinho ele está expirado, menor. Repara como as costelas estão verticalizadas, como elas horizontalizam na inspiração, como o externo vai para cima. Então, a elevação do externo, a elevação das costelas e o abaixamento do diafragma. Repara que ele está ficando aqui, é uma cúpula. É muito interessante que o diafragma, se você tiver um órgão muito cheio, a barriga muito cheia, o diafragma, quando abaixa, levanta as costelas. De certa forma, o diafragma levanta as costelas. Mas se você estiver com a barriga inchada, inflada, cheia de gordura, é muito obeso, o diafragma pode descer a incursão toda. O que vai acontecer é que o seu abdômen vai ser projetado para frente. É o que a gente chama de respiração abdominal, que é a respiração que mais amplia a cavidade torácica. Quanto mais o diafragma baixar, mais volume você consegue manipular. Quanto mais baixar, mais as suas vísceras são projetadas para fora ou você defeca a urina, ou seja, você aumenta a pressão abdominal e aí a saída é expandir a cavidade abdominal para fora. Isso é a respiração abdominal. É difícil ensinar a respiração abdominal. As pessoas nem sempre prestam atenção, muitas vezes com medo do estresse, aquela educação militar, faz com que você contraia o abdômen na hora da inspiração. E isso diminui o volume movimentado. Só o tórax que vai ampliar aqui. Então, às vezes, tem que ensinar a fazer a respiração abdominal. E eu faço isso colocando a pessoa deitada, com a mão no abdômen, peço para ela inspirar, eu levanto a mão, afasto um pouco para o abdômen subir e, quando expiro, eu empurro o abdômen para a pessoa sentir que está soltando o ar, esvaziando. E aí, só quando a pessoa começa a inspirar, que eu solto a mão. E, com isso, ela percebe aquele abdômen que expande na hora da inspiração. E aí, talvez, algumas pessoas nunca reparam que o abdômen expande quando inspira. Isso é bom, porque aumenta para quem é atleta, que precisa de muito ar. E aqui a gente tem a anatomia do diafragma. Você vê que é um músculo que se insere em si mesmo, é um centro tendínio do diafragma. Ele tem origem no rebordo inferior do gradil costal todo, até a coluna vertebral, até o processo de foio. dá a volta em toda a parte de baixo, formando o assoalho do tórax, o teto do abdômen. Então, olhando... Você vê que a cúpula invade, quer dizer, o abdômen invade as costelas. Órgãos importantes, como o fígado e baixo, um pouco dos rins, são protegidos pelas costelas. As costelas não protegem só o pulmão e o coração, protegem também músculos abdominais. A diafragma forma uma cúpula, o que faz com que o abdômen invada a cavidade torácica. Quando, então, ele contrai e o centro tendínio abaixa, ele vai empurrar as vísceras para fora. Visto de baixo, visto de cima aqui e visto de baixo aqui. Você vê as fibras do diafragma, elas são centripetais, elas vão em direção ao centro, e o centro está ocupado por um grande tendão chamado centro tendínio do diafragma. E a origem vai da coluna até o processo de foge todo, todo o rebordo. Ele tem diversas porções, mas ele contrai como um só. E ele também tem uma inserção importante, o final dele, lá na coluna vertebral. O final não, o ponto posterior dele, é a coluna vertebral. E repara como ele é furado. São três grandes orifícios, porque tem que passar coisas do tórax para dentro da cavidade abdominal, como vaso, como a horta, como o esôfago, como a veia cava. E por trás também tem pequenos orifícios, que são arcos fora do diafragma, que deixam passar músculo, vasos, vaso linfático, cadeia ganglionária, façam um monte de coisa ali, apesar de serem pequenos. E aqui a gente vê isso. A gente vê essas três, e aqui os pilares da parte posterior. tem um pilar da direita, um pilar da esquerda, e esses arcos, esses ligamentos arqueados, que vão aqui ao primeiro processo transverso da vértebra e também à décima segunda costela. E aqui são os passos, por onde passa, por exemplo, o quadrado lombar e o psoas, que eu mostrei na aula anterior. E aqui a gente vê os três orifícios, o forame da veia cava, o hiato esofágico e o hiato aórtico. Aqui a gente vê a horta passando, a veia cava mais em cima, o esôfago e a horta saindo aqui. Então, acho que vou repetir dele aqui agora, mas basicamente é o principal músculo. Se você perder o diafragma, você morre, não respira. Os motoneurônios dos músculos do diafragma estão localizados no terceiro segmento cervical. E eles dão origem ao nervo, os grangos da raiz, desculpe, as raízes ventrais dão origem a um nervo chamado nervo frênico, que vai descer pelo pescoço, vai para a parede anterior e vai enervar o diafragma. Você vê que isso protege, por exemplo, de lesões medulares inferiores, não existe uma parada respiratória, é obrigatória, porque os motoneurônios estão acima. É claro que você pode cortar alguns frênicos num acidente, aí você pode fazer uma paralisia unilateral, que é mais difícil, está bem protegido o nervo frênico. mas essa proteção da coluna vertebral pelo menos favorece com que eles não sejam lesados com qualquer trauma para a coluna vertebral, não ser muito mais alto do que o terceiro segmento cervical. Isso é muito importante. Os outros músculos, você tem os dois acessórios mais importantes, que são os intercostais, externo e interno. Esses músculos muitas vezes são colocados como o intercostal externo, faz a inspiração e o externo faz a expiração. Mas não é assim. Porque um abaixa e o outro levanta as costelas, mas o que acontece é que eles trabalham juntos, tanto na inspiração quanto na expiração, fazendo o seguinte, dando homogeneidade funcional, unidade funcional às costelas. Quando você levanta as costelas através da clavícula ou do externo, esses músculos contraem e fazem com todo o gradil costal junto, suba junto. Então, eles são músculos que ficam entre, são segmentários, ficam entre uma costela e outra. Então, você tem o externo e o interno. E eles são um pouco diferentes em relação à direção das fibras, onde está a membrana tendinha, que eles não estão em toda a circunferência. Então, o centro tendinho do externo é mais na frente e, ao contrário, para o interno, a gente vai ver aqui, onde estão os ventres. No externo, o ventre começa um pouco mais lateral e, no interno, o ventre começa já mais perto e menos lá perto da coluna vertebral. Tem outra faixa sem ventre. E eles se cruzam, claro, protegendo o gradil, mas uma forma de proteção. Basicamente, apesar de estar muito comum o externo levantar, o interno abaixar, eles atuam juntos, como eu falei, conferindo unidade funcional ao gradil costal. Repara que abaixo das costelas, já mostrei para vocês, tem os feixes vasculonervosos de cada costela, com os nervos para controlar esses. Então, uma faca pode passar por cima das costelas sem fazer grandes lesões, mas embaixo das costelas elas podem lesionar os seus nervos intercostais e vasos. Aí eu não vou falar desse, você tem vários na parte interna, de pequenos músculos que ultrapassam de uma costela a outra, como esses subcostais. Tem esses anteriores, o músculo transverso do córtex, aqui também, indo das costelas para o externo. É tudo para a unidade funcional mesmo. E estão aqui. Você tem o levantador das costelas, que também levantam as costelas, também são inspiratórios, já que eles levantam as costelas. Também são considerados músculos do tórax, que atuam sobre as costelas. Bem, esses são os músculos torácicos, que são os segundos mais importantes da inspiração. Só tem um músculo vital para a inspiração com a diafragma. Esses são todos acessórios. A inspiração é sempre ativa, então precisa do diafragma para acontecer. A inspiração é passiva, é só relaxar que o pulmão vai voltar para o seu estado, tentar pelo menos o seu estado original, e puxar a parede junto. Agora, como você precisa expirar com força, soprar com força, você lança a mão de músculos acessórios expiratórios. Os músculos expiratórios são sempre acessórios. E os expiratórios, quando você quer aumentar ainda mais o volume intratorácico, então você, não basta o diafragma, você atua sobre músculos que levantam as costelas e o externo. Então é isso que a gente vai ver agora. Alguns desses músculos, eu vou falar com eles, vocês têm que ter isso muito bem. Você tem que saber, esse músculo aqui é inspiratório ou expiratório? Tem que estar na ponta da língua isso. Entender quem são esses músculos que levantam, a truque é, levantou as costelas, inspiratório, baixou as costelas, expiratório. Comprimiu o abdômen, expiratório. Então aqui, por exemplo, no tórax, você tem o serratio posterior e o superior, desculpe, o inferior e o superior, posteriores, que os posteriores têm a origem mais alta que a inserção, então eles levantam as costelas, o serratio posterior superior é um músculo inspiratório, são músculos inspiratórios que é dobrado. E o serratio posterior inferior, que a origem está mais baixa do que a inserção, eles baixam as costelas, então ele é expiratório. Então com isso na cabeça, a gente olha esses daqui, por exemplo, que não tem uma sessão separada, o externo cleido é um músculo que eu vou falar mais adiante, ele é bem importante no movimento do pescoço, eu vou encaixar ele mais tarde, mas ele é um músculo que tem uma origem que o nome já fala, externo cleido, então é no externo e na primeira costela, cleido. é o occipitomastóide, é o Econ, então ele vai parar no processo mastóide e na linha occipital superior. E ele é o mais importante flexor da cabeça, mas para fazer flexão da cabeça basta relaxar, então ele é um flexor da cabeça quando você está deitado, e aí ele é importantíssimo para levantar a cabeça para frente, deitado. De pé ele não faz flexão da cabeça, na verdade até o contrário, só ele trabalhando de pé, puxando o occipital por trás, ele vai fazer a extensão da cabeça, ele é um músculo que tem uma função dupla de extensão e flexão, ele é o principal flexor da cabeça, mas não na posição anatômica. Na posição anatômica não precisa de músculo para fazer a flexão da cabeça, ele faz contra resistência ou deitado, e aí para isso tem que ter um segundo grupo muscular que faz a retificação da lordose cervical, que faz com que quando retifica a lordose, a contração do externo, cleido, mastóide, faz a flexão. Os músculos que fazem a retificação da lordose cervical são esses aqui do pescoço, que é o longo do pescoço, esse aqui, o longo do pescoço, ele retifica a lordose cervical, coloca o ponto de equilíbrio do externo cleido mais para frente e permite que ele faça a flexão da cabeça. O externo cleido só faz a flexão da cabeça com a retificação da lordose. aí torna-se o principal flexor da cabeça. Outros músculos que fazem e o externo cleido, desculpe, se você fixar a cabeça, por exemplo, com um extensor, o externo cleido levanta a clavícula e o externo, então ele é um músculo inspiratório. Outros músculos inspiratórios na parte superior do pescoço, desculpe, na parte superior do tórax, influenciando o pescoço, são esses, os três escalenos. O escaleno, desculpe, anterior, médio e posterior. Tem uma origem que eu não vou detalhar para vocês, desculpe, a origem eu vou, mas não para cada um, nos processos transversos, está vendo, das vértebras cervicais, você vê eles todos aqui abrindo, e a origem que modifica, por exemplo, o escaleno anterior está aqui na primeira costela, o escaleno do meio, ele está na primeira costela e acho que no segundo não está, e o de trás está na segunda costela aqui, passando aqui por trás, o segundo também está, e aí eles mudam também a origem deles, não vou detalhar, o importante é que eles fazem a flexão do pescoço, é o negócio que eles fazem. Se você mantiver o pescoço parado, eles fazem a levantamento, levantam o esterno e desculpe as costelas, então são músculos inspiratórios os escalenos, inspiratórios acessórios. Eles também modificam uma lordose cervical mais para ampliar ela do que para retificar, mas eu não vou falar isso, a flexão da costela, a alteração da lordose cervical e o mais importante, o pescoço fixado, cabeça fixada, eles fazem elevação dos costelos, são outros importantes músculos inspiratórios. Agora, um músculo que está ligado ao esqueleto pendicular superior, ele tem a origem nas costelas, na 3, 4, 5, e a inserção no processo coracoide, isso que você palpa aqui. Se ele tiver as costelas fixadas, ele traz a escápula para frente, faz a abdução da escápula, faz a escápula para frente, flexão da escápula também, mas se você mantiver a escápula para trás, eles vão levantar as costelas. Então, é outro grupo de músculo inspiratório, o peitoral menor, abaixo do peitoral, como a gente vê, o subclávio também, mantendo a clavícula fixa, ele vai levantar a primeira costela, não é um grande movimento. Agora, ao contrário, músculos que abaixam a costela, então você tem o quadrado lombar atrás, ou o reto femoral, que abaixa as costelas, os oblíquos também, abaixo das costelas, e comprimem o abdômen, então são músculos expiratórios. Expiratórios. Então, aqui tem um resumo que vocês podem olhar com calma, que para mim não está completo, nem no desenho, e ainda fala que na expiração os intercostais internos estão dentro, os externos estão na inspiração, mas não é verdade, eles atuam simultaneamente, quando um puxa para baixo o osso puxa para cima e aí isso faz com que as costelas fiquem umas próximas das outras, quer dizer, fixas umas com as outras, quando você levantar o grado de costal vai todo junto, vai todo mundo junto, é como se fosse dando as mãos bem fortes. Então, a regra é baixou as costelas, comprimiu o abdômen expiratório, levantou as costelas, o externo e relaxou o abdômen, empurrou a diafragma inspiratório. É isso, então a gente para isso aqui agora, deixa eu parar essa, opa, pausar a gravação, tela para você.